Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai jogar Mind to the Limbersborn E pessoal, a gente vai adotar aqui a Karen, tá? Porque o Klaus e eu nunca joguei com a Karen, então bora jogar com ela Tá, eu não vou ler a história, se tiver a história, né? Ah, não, a história era no início Tá, música, pelo amor de Deus Aqui, ó Cheguei Aí tem a opção de perguntar Ei, você se divertiu com a Liv? Oi Karen, a Liv foi simpática pra você ou estava com saudade? Vamos preparar você pra dormir Ei, você se divertiu com a Liv? Sim, nos divertimos tanto, a Liv é minha, melhor amiga Nos encontramos nesse toco de árvore Nós encontramos nesse toco de árvore Com um ar sinistro e muito legal na floresta Legal Parecia que podia ter um tesouro lá Um tesouro de verdade Hum Mas depois começou a chover Nossa, que triste Mas nós guardamos nosso tesouro mesmo assim E depois, e depois Depois descobrimos que o toco de árvore estava vazio Mas talvez os trolls coloquem algum tesouro lá mais tarde Por isso vamos voltar outro dia pra ver Hum Eu vou perguntar isso aqui pra ela Aham Ah, acho que já é um pouco tarde É Verdade O sol já desapareceu Uhum, uhum Mas você tem que ver isso Olha, a Liv me deu um presente para o meu aniversário amanhã Nossa, que legal essa Liv O que veio Posso abrir agora? Posso ser muito rápido Hum Acho que a Liv gostaria que você esperasse Acho que você tem razão Oh, o que será que é? Nova carta Coisa de barro Gormitada Ah, só coisa de adulto Eca Eca mesmo Você não está indo para os estudos, tá? Tão chato quando você vai pra lá E você me prometeu mãe, tá? Bora tomar Eu já sei desse jogo Vou botar a menina aqui na mão Bolhas Tá quase na hora do jantar É, eu também Bora comer Papinha Já está muito tarde agora Eu vou estar Foi até dormir Que só não deve ser a hora de dormir É, é a hora de dormir mesmo Pode dormir Quero dormir bem rápido Amanhã chega mais depressa Você é uma doce Então tô entre os seus maus Livre E eu tenho um presente de aniversário Quantos presentes eu vou ganhar? Você vai ganhar presentes bons também Não se preocupe Três presentes Não parece que é livre Você vai ganhar presentes bons também Não se preocupe Que tal você se preocupar E se investir amanhã Tá bem Até amanhã Mas eu quero ler a história Bora ver se Eu não gosto Tá 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 Gente Esse é o dia do aniversário Tá Tchau 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 Bora Vai tirar a ponta De coisas dela Hoje é aniversário dela Ela perguntou se ela não tá diferente Bora Nessa opção aqui Mulher Tu é um menina Não é um menina Era pra ele me dar uma carta Na minha sala Agora a gente tem que comer Bora comer Vou já comer um pão com queijo E um Isso aqui É a única coisa que tem Pão com queijo É isso aí Bora ver a carta Feliz aniversário Me desculpe Não vou deixar Eu posso esperar Para a escola começar Para podermos estar Ó Eu vou ler bem rápido Peraí Feliz aniversário Me desculpe Não vou deixar Mas posso esperar Para a escola começar Para podermos estar Todos os dias Você é o máximo Livio Eu toquei um troll ontem É uma carta da Livio Ela viu mesmo um troll Eu gostaria de brincar Com a Livio Agora Em todos os dias Mas ela está Vendo a Livio O presente da Livio Eu quase me esqueci Já posso abrir? Não posso? Ah, olha É uma bola Uma bola só pra mim Podemos brincar Agora A bola é minha agora Então o que a gente devia fazer agora? A gente deveria dormir A gente disse que sua mãe Você acha que eu também poderia ter Sim, sim, sim Eita Olha que opção grossa Você tem certeza Que não profere repolho Como a gente é grande? Ou claro Quem sabe até fazer Se você for uma boa menina Tá bom Prometo Agora bora fazer as copas Agora eu vou pro mercadinho Comprar farinha Só tem farinha Desculpe Fiquei me engano Se fosse muita gente Não tem problema não Tá bom Menina Bora logo Vamos trocar essa roupa Bora botar essa aqui Que tá bonito Tá, essa aqui Já tá na hora De fazer o bolinho Eita Bora lá Bora lá Só um pedaço Pra menina Sou divertido mesmo Oba Era na minha fecha de aniversário Parabéns pra você Nessa data Querida Come logo esse bolo Eu gostei de 60 reais Mas tava muito gostoso Obrigada Agora Agora Bora Só tenho Tem Que é É A briga Também Só lembrou que eu queria Obrigado Já parou Gente Ah não Gente Por hoje é só Tá É Não Pode Porque eu sou mais um pouquinho Hum 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 Vamos desenhar um pouco Ah Eu quero Pintar Vou pintar aqui, pintar aqui, pintar aqui o céu Eu não vou pintar esse arco-íris não O arco-íris é você que tem que pintar Você não sabe pintar um arco-íris, é Pintei Deixa eu universitar, agora bora dormir Vou contar uma história Ah, eu sou uma querida história Isso Vou contar a historinha pra ela Tá, gente, por hoje é só Tá, por hoje é só E no próximo vídeo Eu vou mostrar mais detalhes Sobre a ela Tá, mas hoje eu não vou conseguir mostrar Tchau, deixa o seu like Se você quer mais dessas histórias E tchau